Fala, pessoal! Tudo certo? Acabou de sair o primeiro trailer de The Batman, o Batman do Robert Pattinson. Eu estou muito, mas muito ansioso para poder assistir esse trailer com vocês. Então sim, bora para o react, e no final também teremos uma análise. Essa logo aí com o som da fita, legal. Chega de mentira. Viu tipo a do charada, foto vazada já. Quem é? Que moçada gordão! Caraca, essa é a tom muito foda. Eu guardei ele, guardei ele. O Batman? O Batman! O Batman! Caralho, mano! Desculpa, palavrão! Você vai ficar quieto, celebridade. O Batman! Salvou a descendente? Bruce Wayne, cara! Mulher gato, do Zew Kravitz. Se você for justiça... Batman, cara! Caraca, me deu uma porrada no bandido, maluco! Mulher gato contra Batman! Coloca se você for... É o Robertinho na assando, maluco! A BAT BOM, MEU CARA! Meu Deus, o olho do mundo bate arangue, cara, está muito bom, cara, está muito bom, olha o cara. Muito foda, cara, muito foda, que trailer maravilhoso, eu sabia, eu sabia que esse filme ia ser bom, e mano, Robert Pattinson como Batman, cara, mano, aqui, sem ver, eu estou arrepiado, cara, eu estou arrepiado, eu sabia que ia ser bom, e ele com o traje, mano, cara, está muito foda, cara, está muito, muito legal, cara, eu particularmente, porque, olha, sou fanzaço do Batman, gosto bastante desse personagem, e vê-lo assim, sendo interpretado por um ator muito bom, e dirigido por um diretor maravilhoso, que é o Matt Reeves, que, cara, se você perdeu a live da DC Fandome, depois procura ver a reprise, Mano, o Matt Reeves realmente é fã de Batman, ele realmente gosta do personagem, chegou lá, falou tudo, uma tranquilidade, cara, falou que o Batman, que o Batman do Robert Pattinson, esse filme não será um filme de origem, mas também não será um tipo, o Batman vai estar ali no início de carreira, literalmente, esse aqui dizem que ele será no seu segundo ano como Batman, ou seja, não é filme de origem, não vai ter a Martha e o Thomas Wayne morrendo como milhares de sempre, como sempre acontece, o Matt Reeves falou isso, não vai ter, vai ser o Batman aprendendo, tipo, primeira vez nessa, primeira vez, né, nesse mundo de The Batman e tal, ele aprendendo com os erros, ele vai amadurecer assim, cara, na moral, esse filme vai ser sensacional. E falando sobre Zoe Kravitz, ali a gente vê rapidinho a mulher gato e tal, né, dá pra ver naquela cena que ela não está com o seu traje, né, o Matt Reeves falou, né, agora nesse painel, que a mulher gato, assim como o Batman, tá começando agora nessa carreira e tal, não é mulher gato já, pronta, não, vou começar e tal, muito provavelmente, assim como o próprio Batman, assim como o próprio Bruce Wayne, lá pro final do filme vai ter um traje próprio, um traje pronto, cara, na moral, sensacional, tô muito, mas muito hypado. Também é mostrado ali brevemente o Jeffrey Wright como comissário Gordon, e cara, ele tem cara também de comissário Gordon, ah, mas o comissário Gordon nos quadrinhos é branco? Tô nem aí, cara, o Jeffrey Wright tem cara de policial, aquele policial mais pesado, mais casca grossa, cara, na moral, sério, esse cast foi maravilhoso. E eu só senti falta do Paul Dano como charada, eu queria muito ver seu visual, e do Colin Farrell como pinguim. Mas, pô, dá até pra entender porque não foi mostrado, porque o próprio Matt Reeves falou, só foi filmado 25% do filme, né, a gente é pandemia, pô, as gravações estão voltando agora, ou seja, quem sabe no final desse ano, início do ano que vem, não tem um trailer, tipo, um trailer realmente oficial, com muita coisa, com Colin Farrell como pinguim, Paul Dano como charada, muito mais do Batman. E pra você que não sabe, esse Batman do Robert Pattinson vai ser o Batman mais detetive, mais pé no chão, que vai atrás sozinho, pegando as pegadas e tal, até achar o vilão, e o uniforme também vai ser daquele mesmo estilo do Homem-Aranha, né, ele mesmo, que vai fazer o seu próprio uniforme, não tem nada de tecnológico, nada, como foi demonstrado ali na cena, afinal, é uma garagem, tá lá o Batmóvel, e o Robert Pattinson com um traje feito à mão. Cara, o Matt Reeves falou isso também na DC Fandome, cara, realmente vai ser um Batman verdadeiro mesmo, Batman de início de carreira, inexperiente, aquele Batman de rua. E, mano, eu tô muito ansioso, e o hype, ó, tá lá em cima. E se você mesmo assim, mesmo após esse trailer, não tá confiante, ainda não acha que o Robert Pattinson aqui de Batman vai ser um bom filme, cara, se liga só, se inscreve aqui no meu canal, porque ou amanhã ou segunda-feira vai sair um vídeo contando sete motivos que farão o Robert Pattinson o melhor Batman de todos. Sim, daqui a pouquinho, né, eu vou gravar esse vídeo pra postar pra vocês, e cara, depois desse trailer, se você realmente não acha que ele é literalmente o Batman, o Bruce Wayne, você precisa ver esse vídeo, porque a sua ideia vai mudar completamente, beleza? Mas foi isso, eu te vejo na próxima, valeu, falou e fui!